O que foi? Quer dizer que chegar aqui é me emocionar a cada momento. Eu quero agradecer a todo mundo porque chegar aqui no intuito de ser acolhido e fui acolhida a todo momento por toda essa família. Graças a Deus, a você, Carlinhos, a Lucas, a todo mundo que está aqui, que de alguma forma me ajudou muito e minha vida está mudando a cada dia. E eu quero dizer que tenho gratidão para o resto da minha vida, todo esse momento que eu passei aqui. Bom dia, Rami. Bom dia, Josônia, pé no chão, amor. O que você achou desses dias aqui? Eu amei, eu achei que todo mundo aqui é uma pessoa incrível, todo mundo aqui é de longe, todo mundo se ajuda. Todo mundo me acolheu e eu estou indo embora com o coração cheio de gratidão. E o que você achou da Josônia? Josônia, eu achei você muito pé no chão. Você, antes de eu vir aqui, já sabia de ser hoje, com provém, aos dias, dias. Muito humilde, eu só tenho a agradecer pelo seu carinho também, ter te conhecido e você ter me acolhido. E você, maravilhoso. Eu achei essa mulher maravilhosa, incrível, ó. Já moro aqui, ó. Obrigada pelo carinho. Você que é maravilhosa e foi muito bom a gente passar esses dias juntos, né, Rana? Tudo, graças a Deus. Fome bem sobre Deus. Amém. Então, obrigado pelo carinho de vocês todinho. Que também passou aqui com a Josônia, né, tudo nosso. Bom dia, meu gatão. Bom dia, ó, onde ele tá, eita, se atolou no pão. E aí, bom dia, tudo bom? Bom dia, meu gatão. Juntos, qualquer coisa é nós, viu? Pelinha jogando duro. Joga duro no ovinho, bebê. É assim mesmo. Que estraçalho, viu? Como é que ele deixou? Deixa a Josônia falar um pouquinho desse cartão, que é super, mega, maravilhoso. E a Josônia indica pra vocês aí, que tá do outro lado da telinha, fazer o seu cartão PAN. Esse é o estourado do Brasil. Você aí que tem mais de 18 anos, tem CPF, corra já e faça logo. Pega o dedinho, arrasta aqui pra cima, meus amores. Pega o seu dedinho aí do outro lado da tela, arrasta aí pra cima e faça já o seu cartão Neon, o estourado do Brasil. Faça o seu cadastro, tudo direitinho, até o final. O seu cartão chega logo na sua casa, é super rápido. E o limite é maravilhoso, vocês vão amar. Faz compra, faz pagamento, faz tudo que você quiser com esse cartão, oi. Cartão maravilhoso, cartão PAN, o estourado do Brasil. Esse eu indico, a Josônia super indica pra você. Então vamos lá, todo mundo, meus amores. Ajude, arrasta pra cima e vamos fazer o seu cartão, oi. Cartão PAN, esse jamais ele deixa você na mão. E aí O que é isso?